Olá pessoal, boa tarde! Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala tudo sobre o futebol com a linguagem que o torcedor gosta. E hoje, mais um programa especial. Vamos passar aí duas entrevistas muito especiais com Belmiro, massagista do Atlético, e Maurinho, ex-jogador do Cruzeiro, que venceu a Tripsi-Coroa. Olá pessoal do Bate-Papo Esportivo. Hoje estamos aqui na cidade do Galo, fazer uma visita especial. E vamos entrevistar hoje aqui Belmiro, Belmiro Oliveira. Belmiro Oliveira. Belmiro, ou vulgo... Bel. Bel. E aí, Bel, 50 anos de Atlético? 50 anos, como diz, bem vivido aqui no Atlético, graças a Deus. Chegou aqui com 17 para 18 anos? É, mais ou menos por aí. Então isso aqui é sua segunda casa? Com certeza, segunda casa. E o que representa o Atlético na sua vida? O Atlético, abaixo de Deus, representa tudo, tudo com a minha família. Porque se não fosse o Atlético, eu não teria o que eu tenho hoje, que eu ganhei, que eu tive a oportunidade de fazer, dar para a minha família, comprar as coisas, hoje que eu tenho minha casinha, tenho meu carrinho, né? Então, abaixo de Deus, Atlético. Então, quer dizer, quando a gente fala aí que tem muito jogador que não joga por amor ao time, a gente pode dizer que você trabalha por amor ao time? Com certeza. Tem, tem, eu trabalho. Eu vim com aquele intuito de... Novo, né? Queria ser atleta, queria ser jogador. Mas, na época, tinha muito camarada fora de sério. Você pegava um Lula, que jogava aqui na época, um Lassi, um Ronaldo. Mas você jogava em que posição? Eu brincava de meia esquerda. Na meia, então... É o que eu falo, brinca com meus homens. Na meia, tinha o Pelé que eu ia jogar para jogar onde? Você pegou uma fase que só tinha craque, né? Só. Você ia jogar contra o Santos, você viu o Pelé. Você ia jogar contra o Corinthians, você viu o Rivelino. Você ia jogar contra o Palmeiras, você viu o Demir da Guia. Você ia jogar contra os primos aqui, você viu o Liceu, o Tostão, você viu. E o Atlético tinha. Tinha Lassi, Lula, Ronaldo, Darío, tinha todo mundo. Agora, você viu o estudo que a gente está vendo aqui da cidade do Galo, você viu ela crescer. Você viu o patrimônio do Atlético todo crescer. Porque a coisa foi construída... Você acompanhou o estudo, como é que foi isso? Comecei lá em Lourdes, né? Hoje é o Daimon. E depois transferimos para a Vila Olímpica. Ficamos lá na Vila de 71 a 2000. E 18 anos nós fomos aqui na cidade do Galo. E aí, como é que é você entrar aqui num lugar que você viu começar do nada? Porque você chegou aqui, era só mato, né? Para chegar na Vila Olímpica era difícil mais. Porque você tinha que falar, estou viajando, né? Porque você vinha para o sentido Pampulha, passou a Lagoa, tinha quase nada. Você ia aquele vão, mato e do outro lado a venda nova, né? E você treina, chega ali na Vila Olímpica, porque era muita poeira, dificuldade tremenda. E eu ouvi tudo isso crescendo, entendeu? E depois viemos para o CT. E isso te dá muito orgulho? Muito. Eu tenho muito orgulho de estar aqui dentro. Fazer parte disso tudo, né? Com certeza. Aí eu te pergunto, você passou aqui vários jogadores, vários treinadores. Quem te marcou mais? Tem alguma figura de um treinador assim? Vou começar por treinador. Quem te marcou mais? Porque quando eu entrei, eu era só streak, né? E o atleta estava naquela sessão, na seleção, jogou contra as seleções da Rússia, Txlovakia, foi mesmo. E que me marcou assim, claro, todos, mas veio o Telê, que fez o Atlético ser campeão brasileiro e fez aquele time de 71 até a data de hoje, né? Porque o Telê ficou de 70 a 76, que ele depois voltou, a última vez que passaram e daí foi? Foi quando ele veio para... 88. É, 87 ele fez aquela Copa União, né? 87, aquela Copa União, perdemos dois partidos e saímos fora. E o Telê era pão duro mesmo, como o pessoal falava, não? Não, não, ali ele era, como dizemos, um bom de vaga, mas ele era tranquilo, ele era um camarada que orientava a situação, o dinheiro não foi feito para jogar fora. Então, se você ganha, você tem que aplicar alguma coisa, mas ele era meio, é a margem, claro. Fala o que ele, que se o jogador chegava com um carro mais ou menos diferente, carro melhorzinho, ele ia lá, conversava com o jogador, vai gastar o seu dinheiro com isso não, ele fazia isso. Ele te dava, dava conselho, dava conselho para todos eles, sabe? Para todos. Por que você vai comprar quatro carros? Se você pode dirigir um. Então ele falava, um PVA desse carro aí, com um carro desse, dá para você comprar um apartamento, um terreno, uma casinha. E o pessoal levava a sério? Levava. Respeitava. Respeitava, levava. Eu me parece, me falaram que a última passagem aqui que ele comentou foi do Grêmio, no Palinha. Palinha comprou, não sei como, quatro carros, falou com ele. Não sei o que que Palinha falou com ele e hoje com ele. O futebol é... Ele não aconselha, ele falava outra coisa, falava uma vez só, falava duas não. Falava uma vez só com você e deixava. Se você está mal... E jogador? Nesses todos os craques que você viu surgir aqui, que você cuidou e tal, teve jogador talentoso, deve ter tido uns caras aí que deram trabalho fora também das quatro linhas aí. Quem que te marcou aí? Você fala jogando... Não, dia a dia, não confia. Você pega, mas dia a dia dos caras comigo assim, sempre eu tratei eles, tudo com respeito, também com respeito. Como é que o mais comum, o pessoal fala, porque o Ronaldo, o Ronaldinho, não tem nada do Ronaldinho. Eu comecei lá em 68, não imagino, nem pensar em me nascer. Então você pega o Reinaldo, você pega o Nelinho, você pega o Luizinho, você pega o Cerezo, o Prova João Leite, aí você passa também o Carlos, o Tafarel e o Renato. Mas você só pegou o craque. Você está falando de craque também? Você viu esses meninos? Não, mas também peguei. Pegou umas encrencas aí, velho. Pelo amor de Deus. Mas veio para o Atlético, porque sabe jogar, senão não veio. Agora, esses jogadores que você citou aí, você está falando de Reinaldo, o Ronaldo é craque. Você falou do Ronaldinho, craque. Tinha um tratamento diferenciado? Por que eles não... Eles tinham alguma mania, alguma coisa diferenciada? Um é gênio, outro é craque, né? Ah, é? Reinaldo é gênio, porque o Ronaldinho é craque. Então o pessoal me fala, qual jogador que você viu, o melhor jogador aqui é? Para mim é o Reinaldo. Porque gênio você não mexe. Crack você vê, craque. E o Ronaldinho foi craque, foi diferenciado. O Reinaldo é mais... é gênio e não se discute. E eles tinham alguma mania? Diferente? O Reinaldo é... Eu tinha... Eu pedi sempre essa toalhinha pequenininha. Quando ele chegava no jogo, ele deitava na cadeira e põe a toalha no rosto. Às vezes eu brincava com ele, o Zé, que você é humano, cara? O que você está fazendo aí? Aí ele falava, estou estudando aqui o zagueiro aí, zagueirada boa para cá. Ele desligava do jogo? Desligava do jogo e pensava no que ele ia fazer com você no jogo. Ele estudava. Aí ele virava e falava assim, ó, fulano vai chegar assim, pra dizer... Então aquele ali ficava até com a boca aberta, achava que ele estava até dormindo. E o Ronaldinho já era diferente. O Ronaldinho já gostava muito que eu entrava no quarto dele à noite, conversar com ele e passar de manhã. Sempre que eu fiz, eu passo de manhã. Falei com ele, é que tranca, foi assim, não tranca não, porque toda manhã eu passo no quarto do jogador. Agora, essa toalhinha sua tem história, né? Que canso de pedir essa toalhinha. Onde você vai, você está com essa toalhinha? É preciso da toalhinha. Todos os massagistas trabalham com a toalha. Todos os massagistas. Eu achei que podia ter alguma coisa de sorte, mandiga, não tem isso não. Não, não, não tem isso não. Isso é porque você atende o jogador no campo, ou ele está suado. Então, você limpa a mão. E às vezes ele pede para o outro. Você é supersticioso? Será que eu sou? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que é. Essa situação de você não pisar no símbolo do atlete que tem ali na entrada da cidade, aqui na entrada aqui. Isso é mais a superstição ou é respeito? Respeito. Respeito porque eu carregue ele aqui, ó. É golvizense ainda uma entidade que eu tenho hoje, ele que me deu. Então, não posso pisar e respeito muito grande, apesar de que todos os escudos eu não piso. Mas você é daqueles que entram no campo só com o pé direito? Você não preocupa com essas coisas? Entro com o pé direito e também, quando eu começo a trabalhar, no início do ano, a primeira roupa do jogo que eu trabalho, eu vou até o fim do ano. É a mesma? É a mesma roupa. E se perder? Não perco. Não perde? Não, é ruim de perder. É ruim de perder. Agora, quem foi o cara mais supersticioso que você viu aqui? Nunes. Mais do que o Cuca? Muito. O Cuca é supersticioso? O Cuca não pode dar ré no Mônio, aquelas coisas assim? Tem esse negócio dele, mas o Nunes é supersticioso demais, Mônio mesmo. O Nunes que jogou no Flamengo. O João Batista e o Nunes. É, o João Danado. É, o João Danado. Depois ele veio e jogou aqui no Atlético. É, ele aqui ele é Danado. Em 85, 86, né? É, aquele aqui ele é... E qual que era a superstição dele? Ele colocava a chuteira, quatro pares de chuteira assim, ó, virado. Vamos em cima da outra. Em cima da outra, com o pé direito, sempre virado para um lado diferente. Se você mexesse nele ali, não jogava, ia no calçado. Ah, o que é isso? Não calçado. Mas teve alguma vez que mexeram no chuteira? Os caras mexeram uma vez, ele... Um dia inteiro dentro do quarto. Que isso? Não deixou para moçar, não deixou para nada. Mas aí o falecido Valtinho, né, que era roupeiro, eu sabia, ele arrumava, põe lá, e o pessoal também sabia. E o atressorário, assim, que ele acabava, ele corria, ia tomar banho depois. Era a última saída do campo? A última saída do campo. A gente tinha essa mania dele, essa expedição. Que isso? Era, satisfagando. E você tem que ficar ali, assim, esperando. Não, não, não tem que ficar esperando, respeitando. Não tem que esperar, tem que ir embora, tem que esperar ele. Pô, eu quero tomar uma massagem aí. O Belmiro está longe, não. Agora, vamos falar sobre títulos. Título mais marcante para o Belmiro de todos, esse da história da tédia. Foi a Libertadores? Bom, eu, quando até a Libertadores, tinha o Campeonato Brasileiro, né, que é o primeiro Campeonato Brasileiro. Ah, você estava aqui, você adentou. Estava aqui, tinha um ano e meio, estava aqui. Então, me marcou muito, né. E depois veio a Libertadores, Copa do Brasil. Título que o Atlético, 50 anos, ganhou, né, tudo marca. Mas o marcante mesmo, para mim, foi, claro, todo mundo quer ganhar a Libertadores. Mas é o Campeonato Brasileiro. Parou o Belo Horizonte, né? Ah, com certeza. A festa, né? Belo Horizonte ficou pequenininho. E como é que é a sua, se trata a rivalidade com o outro lado da lagoa? Com o Cruzeiro, como é que é a sua rivalidade? Ah, eu tenho o seguinte, eu não tenho esse negócio, por exemplo, eles me cumprimentam. Eu passo hoje, eu passo na rua, a Cruzeirense, a Americana, a Atlético, eles tiram foto comigo, me abraçam, me elogiam, falam do meu trabalho. Eu falei, não tem bronca, ali é só 90 minutos, acabou, acabou, sabe? Não tem como eu frequentar o Cruzeiro, não sei o que, não tem jeito. Mas ali eu tenho o Gerardinho, que nós conhecemos, né? Conheci o Gerardinho, tinha o Tito, tinha o Teotônico, que era o massagista. Também tem muita gente nesse nível, futebol que passa aqui, vai pra lá, de lá vem pra cá. É, entendeu? Eu acho que tem mais, por exemplo, véia, dói, a ideia é duro. Galo é duro, galo é osso duro de ruído. Então, acho que ele me olha assim, e meu véio de novo. Agora eu tenho uma dica pra você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Nós da Sorrisos preparamos pra você um programa diferente de tudo que você já viu. Venha fazer conosco prótese total sobre implantes, facetas, clareamento, ortodontia. É a sua oportunidade de ficar com um sorriso mais bonito e muito mais confiante. A hora é agora, Programa Nacional de Rehabilitação Oral. Somente em novembro, em todas as clínicas Sorrisos no Brasil. Não acredita? Figue agora. Nós vamos te atender e explicar tudo direitinho. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a Clínica do Sorriso Confiante. Então, pessoal, se vocês precisam de um tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça já um orçamento sem compromisso. Tá aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos pro rápido intervalo e voltamos com a segunda parte dessa entrevista com o massagista Belmiro. Tchau! Tchau! Tchau!